Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy Tactics Então viemos ai pro Deep Dungeon, um calabouço profundo que é a ultima dungeon ai do jogo Onde a gente no final vai conseguir ai o ultimo personagem secreto, o Biblos Acho que é Biblos, se conseguimos ai, se formos atingidos ai pela invocação zodíaco Vamos obtê-la ai com a Rafa que ai é uma invocadora Parece que em todos os lugares são escuros Mas se a gente utilizar o Move Find eu acho que a gente encontra itens especiais Mas pessoalmente eu não vou caindo atrás dos itens não, eu quero o prêmio final mesmo Então vamos ai para a nossa terceira luta ai no Nougues, vamos lá Aí que é interessante, a gente coloca e posiciona os personagens Mas eles não vão estar na... tipo, está apontando para cá Mas sei lá, eles podem estar ai para a esquerda Porque se reparar é uma descida, todas as fases que a gente foi até agora é uma escada Então a gente está indo, como o negócio diz, é um calabouço profundo Estamos indo lá para baixo Minhas maiores preocupações ai mesmo são com as técnicas que alteram ai o status Por exemplo, se a gente tiver com o ataque bombado E deixarem um personagem nosso confuso Ele vai atacar os outros e... não, o pior é o Charmed O encantado, eles vão atacar os outros e pode matar na hora Por exemplo, quando eu estava treinando o Cloud Teve uma hora lá que o inimigo pegou e deixou ele encantado ai Eu tive que matar ele Depois eu revivei Eu tive que matar ele Mago Negro Acho que esse aqui é um Arqueiro Tá, beleza Esse aqui é só um Enveneno Esse aqui eu acho que é minha preocupação Mas se eu digo que você vai, você vai Tá pensando o que? Não Não, vai dar um ataque completo ai Caramba Que que... Isso ai foi um crítico Ah é, eu tenho que salvar antes de dar um movimento com eles Pra... Porque também tem armadilha nesses degrais Que nem um inimigo que... Desceu em um degrau ai e sofreu pena de morte Por exemplo, a gente tem a proteção contra a morte instantânea se usarem na gente Mas contra a pena de morte a gente não tem Hum... Vamos ver quanto que vai arrancar 200 Tá bom Você vê, não tem muitos inimigos apesar da distancia que eles estão Mas o fato é que... Como é que fala? É... Tô falando que você vai pra lá Eu tô falando que você vai pra lá Eu falei que você ia pra cá? É... Como eu disse, é porque tem itens escondidos Só que o problema é que além dos itens tem armadilhas escondidas né Absorvo o poder do céu e ataque... Desfacada... Facada... Relâmpago Só que por exemplo, pra usar o Move Find eu teria que vir com o... Como é que fala? Pra ter o Move Find eu não poderia usar o Teleport É... Levar um século... Além de levar um século pra descer... É... Eu poderia parar em... Lugares com armadilha Lugares com armadilha Legal... Aquele... O carinha que eu acer... O monstro que eu acertei... Eu dei mais dano que esse aqui Ah... Mas você vai... Eu falei que você ia... Agora eu acho engraçado que o Cloud ele é o único que não aumenta o... Um ataque dele E ele ainda tá no nível 20 então... 21 então... Então... Um... 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 Eu tenho aquela teoria que antes de aumentar o ataque, eu tenho que dar um ataque Ah, ele é todo seu, a Grizz Morra, desgraça. Não envenena a Grizz Como eu falei, isso aqui foi bem rapidinho, tinha pouco inimigo, mas é o que eu falo, deve ter muito item escondido E que mais precisaria do Move Find para poder conseguir Eu quero chegar no outro Noguiz, eu quero chegar no End Quando a gente chegar no End, aí é onde a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo Não sei se o som está baixo Sim 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 Web Ah, agora eu já estou vendo uns inimigos mais perigosos aí. Ah, não sei se eu vou atrás dos roxos ou vou atrás dos químicos. Acho que eu vou atrás dos químicos primeiro. Porque eles... Como que fala? Vou atrás dos químicos primeiro porque eles podem causar... Olha que empurradeira. Caramba! A gente deve estar perto de onde a gente quer chegar. O bicho tem nível 99? Caramba! Se eu digo que vai, é porque você vai. Como eu estou falando? Eu prefiro ir atrás deles primeiro porque... Ah, não. Vai para cá, tá. Vai para cá não. Porque eles podem reviver os bichos que a gente matou aí. Todo trabalho que a gente teve é perdido. Não, já foi. Ah, não pega o roxinho ali. Eu não sei o que o turnipunch faz. Mas não parece que tem habilidade que eu possa me preocupar. Ah, não é muito, mas... Falei, o objetivo primeiro é a gente acabar com o químico. A primeira atitude dele, eu aposto, vai ser... Se ele não morrer... É tentar reviver o outro químico. A primeira atitude dele, eu aposto, vai ser... Se ele não morrer... É tentar reviver o outro químico. Ah, é tipo o soco giratório. Ah, o safado atacou e fugiu? Ah, parece que era o Claudio que ia... Vamos ver se eu consigo matar esse bichão. Caramba... Bem, esse bichão já deu pra ver que o problema dele é que ele é forte. Mas basicamente todo inimigo aqui é forte, né, pô? Isso tem 99 de... Bem, parece que a parte boa é que os inimigos que eu estou enfrentando nesse... Os inimigos que eu estou enfrentando nessa parte da dandia é mais inimigos que tem força física. Como falei pra mim, os piores é os que tem... Deixa eu usar o Shire Blossom nele. Só que antes de ele conseguir usar o Shire Blossom... Nossa, 420. Imagina se acertasse, né? Mas, pô, precisa de 3 turnos pra carregar. O golpe é bom, mas, pô... O problema é que ela não vai estar com ataque alto agora. Só que eu esqueço... Eu tinha deixado ela como um monge. Só que agora ela está como invocadora. Então vai Meteoro de Pegasus. Ah, interessante, arrancou mais. Porque... Porque... Como eu falo? Os golpes que eu tenho dado... É... É pra arrancar... Sei lá... Tá lá... 300. É quando vai ver arrancar 30, pô. Agrias, não. Seja teimosa. Vê eu como você consegue. Morra! Bem, os bichos que mais me preocupavam... Já foi pro saco... Oitenta e nove por cento. Ainda tem chance dele errar esses... Oitenta e nove por cento. Ela aumentou o nível do Job, porque não tem como eu lamentar o nível dela. Pô, agora é muito estranho o tempo do jogo. Por exemplo, o... 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 Sentença de morte é muito mais rápida pro Hanza, que é o mais rápido... Do que pro Cloud, que é mais devagar. Ai, que desgraçado. Ela foi... Quando sou eu que tento usar essa bola... Está aí o inimigo... O... Companheiro nunca está no nível certo. Toma! Gostou de ter revivido seu companheiro? Ah, tá querendo se vingar, é. Vai lá, Gris. Então, se ele quer vingança, dê vingança pra ele. Pô, sacanagem. O Cloud... Ele... A... 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 A Rafa só tiver uma chance de atacar uma vez. Ainda foi um ataquezinho bem... Negócio. O ruim dos... O ruim dos... O ruim dos limites do Cloud... É... Ter que carregar pra atacar? Que pô, até ele ter carregado, o inimigo já saiu do lugar. Ah, é mais um Noguias. Mas, vamos lá. Pô, a gente está lutando com o inimigo aí no... Nível... 99, pô. Eu falei, ele tem que se concentrar mais nos inimigos que... Químico. Que ele pode reviver. No caso, o porradeiro também revive. Bem, isso aqui é uma outra batalha de força, já deu pra ver. Só que ele tem mais inimigos que tinham... Eu acho, né? É... 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 Esse aqui causa... ele dá ataque mas causa... como eu falo? Vamos ver... Ah, tem um ataque interessante... ele pode causar slow. Então, aí que eu estava pensando... uma estratégia... no caso do Cloud... É que, por exemplo, tem um Time Mage ou ele mesmo, tem magia do tempo... E no inimigo causar stop ou outro golpe... não sei se é Don't Act... Não, acho que Don't Act não permite usar ação... mas tem um Q parecido... Que faz com que o inimigo não saia do lugar... E aí é só aplicar e esperar o Cloud carregar... Tá certo que o inimigo vai ter chance de atacar nesses turnos o Cloud... Mas pelo menos tem chance do Cloud... Tem chance do Cloud... como eu falo? Matar o inimigo... Confusão... Mas eu não vou esperar não... Mata... mandar o... Matar de uma vez... Ah, esse bichão grandão... acho que é fraco contra raio... Ela não vai poder chegar perto dela... então ela não vai poder reviver... Porque como ela é porradeira... E eu acho que ela deve ter todos os ataques de porradeiro... Ela pode reviver também... Aham... Contra atacou... Isso mesmo... é equivalente ao... Soco de ator... Ah lá... Ele pisou justo onde eu queria evitar pisar... Não... Eu esperava que pelo menos desse... Pra pegar o de baixo também... Ah... Se você morrer... beleza... Só que eu lembrei... Que eu tenho que dar prioridade... Pra matar... A porradeira... Como eu falei... Ela pode reviver o inimigo... Ei Cloud... Vai dar o seu copinho... Pior que eu acho que eu não... Nossa... A ultima vez que eu salvei... Foi quando a Dressa eu ataque... Um... Ah... Como aquele ali... Tem só força mesmo... Eu vou atrás da poadeira então Toma! Ah, mas não matou ele dessa vez, sacanagem Já vai o bonitão, dá o soco giratório e tenta fugir Haha, cê ferrou Olha que dá um soco, hahaha, pegou os dois Ele escapou do contra-ataque mas morreu do mesmo jeito Escapou do contra-ataque mas morreu do mesmo jeito Tudo bem? Eu sei que o Claudio não tem chance de matar ele, não é? Não Claudio, não vai perder meu tempo de novo não. Ah é que eu sei que você consegue. Falei que você conseguia pô. Pode 60, o nego tem 120. Aí o punho secreto ele dá a sentença de morte, mas mesmo se eu acertar antes da sentença de morte acontecer eu já matei ele. Braver, não arranca muito. Aquele outro ali já está condenado mesmo. É, a parte mais chata é que o... Ah, Braver, não vai matar mais. O desejo de destruir todas as mentes do céu, explosão sagrada. Morre, morre. Não estou nem ligando para o cara lá atrás porque aquele lá já está condenado mesmo. Ah, você tem que se mostrar um bosta, né? Ah, o cara aqui vai e vai na vida de primeira. Ah, vou botar um pouquinho só acima e aí sobrevive. Eu vou botar um pouco. Agora é que a Maria já morreu. Então... E agora vai, mas sem gracinha Foi bom ter escapado no ataque, essa trouxa? É cara, eu não to esperando a Morte 20 buscar não, vou mandar você pra ela Caramba, quantos será que... Mais um Noguias, caramba, eu acho que eu vou em mais um só Com esse aqui a gente teria feito 5 Noguias já que a gente desceu Não, 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 não Ah, agora já tem Mago do Tempo, é atrás dele que eu vou agora Por que? Porque esse troço pode dar uma magia Don't Stop Ou Don't Act Que a gente não vai poder nem atacar e nem... Deixa eu ver quais inimigos tem aqui Esse aqui, pô Ah, louco, o que que é um... Esse seria o mais inútil, ele tá na primeira classe Esse aqui é um Arqueiro... É, o pior aqui é o Mago do Tempo Tá vendo, só tem 4 inimigos aqui Goblin Punch, eu não sei o que que o Ai Golgi faz, mas... Me faz querer ir atrás dele Não é só velocidade 13 Acho que os únicos que vão superar ele vai ser o Hanza, a Grizz e o Orlando Não sei se eu vou atrás dele primeiro, porque eu falei aquele Ai e alguma coisa ali, eu não sei não Não sei se eu vou atrás dele, não sei se eu vou fugir Eu já ter salvado, mas ele foi. Beleza Cara, mas eu vou ver como que o desgraçado é forte Sabe, não sei se eu ele não... Caramba! Deu um crítico! Vamos mandar o Orlando ir atrás do Mago do Tempo? Eu sei que você tem capacidade de chegar lá, eu acredito em você! Eu falei que eu acreditava em você? Oh, louco! Já foi assim? Beleza! Eu exterminei os piores! Sentença de morte! Valeu pra mostrar onde está a armadilha! Uh! Ele aumentou o ataque dele! Vou atrás do arqueiro porque eu não gosto de ninguém ameaçando meu grupo! Caramba! A chance do Cloud chegar aqui é nula! Mas vamos lá! Olha aí o Cloud desafiando aí os limites! Ah, se o golpe ao menos... Oh, louco! Que bosta é essa? Zero, zero, zero! Pô, tá de sacanagem né Cloud? Não é porque você começa com ataque baixo que... Ah, será que... Ah, será que... Se o golpe ao menos seguisse o... 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 O personagem mas... Mesmo assim antes de carregar... A gente já matou ele! Ninhaz por seguir臓os! Ah! Deu-se é um ataque poderoso! Acho que o ataque do Cloud é muito baixo! Porque o ataque... O Cloud ta no nível해주 20 ainda, os inimigos que tem ruseiro... Os inimigos aqui, eles tem nível 99, porra. Não era nem pra tá trazendo o Cloud pra essas batalhas, mas... Ah lá, minha filha, eu sei que você chega lá. Cloud chegou, você também tem essa capacidade. Ah, isso é uma magiazinha mais fraca, mas que vai mais rápido. Ah, nem precisando esperar. Queima aí, meu filho. Ah, isso que eu falo, pô, que sacanagem. Ela disse que ia dar 140 de ataque, aí vai dar só... Como é que fala? Vai só... Só sai, como é que fala? 12 de ataque, aí é sacanagem demais. Vai, Agressa, eles desceram lá de cima até que você chega ali. Falei que você chegava? Falei... 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 Cara, mais um Nogues Mas isso aí meu povo Por hoje é só Estamos aí no Deep Dungeon Tentando chegar até o End Já lutamos Cinco batalhas No Nogues, isso hoje Porque ontem a gente já lutou Mais umas duas batalhas Ou três eu acho Pelo meus cálculos Pode ser que sejam dez níveis Se for aí, talvez falte Uns três ou quatro níveis Talvez aí pra gente chegar ao End Mas se for assim A gente vai descobrir só no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui A gente vai descobrir só no próximo episódio A gente vai descobrir só no próximo episódio A gente vai descobrir só no próximo episódio